Você que procura diversidades em produtos, brinquedo, papelaria, utilidades para o lar, você encontra aqui na Acácia Variedades. Como vocês podem ver, a loja é grande, então tem diversidades em produtos aqui. E vocês podem estar conferindo esse lado aqui. Tem tudo para a sua cozinha, tudo, tudo mesmo que você procura aqui, você encontra. De panela, talheres, pratos, tudo, faca, tudo. Em diversidades em produtos aqui, para a sua casa, você encontra na Acácia Variedades. E apresentando essa parte aqui, olha só a diversidade em alumínios. Diversidades em brinquedos para o seu filho. Então, se é menina que tem brinquedos, tem bonecas, casinhas, para o menino tem carrinhos. Diversidades em produtos de brinquedo aqui para o seu filho você encontra. E também tem essa parte aqui de bijuterias, que além de tudo isso que a Acácia oferece, tem as bijuterias. Tem colares, brincos, tiárias, várias opções mesmo. E é cada um mais lindo que o outro. Aqui desse lado tem várias opções também de vidros, que são as taças, copos. Tem também essa parte aqui de xícaras decorativas para você presentear. E também tem toda essa opção de plásticos aqui. Chegou domingo e pensou naquele churrasco com os amigos. Aqui tem aquela churrasqueira maravilhosa que você pode vir comprar. E está fazendo aquele churrasquinho top com seus amigos, hein? Aqui tem essa parte em presente. Chegou a datas comemorativas. Você encontra de tudo aqui. Não importa qual seja a data. Então, tem sempre aquele presente especial aqui que você encontra. Pensou em diversidade de produtos? Você encontra aqui na Caças Variedades. Então, está esperando o quê? Corre para cá. Fica localizado na Praça do Comércio, aqui em Ponto Novo. Fica localizado na Praça do Comércio, aqui em Ponto Novo.